Parece muito mais desconfortável em situações sociais do que quando está sozinha. Muitas vezes é verdade. Quando há sobrecarga de estímulos, apresenta padrões rígidos e inflexíveis de comportamento, aparentemente estranhos. Quase sempre verdade. 4. Opa, vocês estão aí? Estou aqui aplicando uma escala de avaliação de um paciente, de um cliente nosso, com sinais de TEA adulto. Você quer saber como é feita essa avaliação e que instrumentos, que escala você pode aplicar para avaliar o autismo em adultos? Fique conosco que eu vou explicar para você nesse vídeo. Bom, sou o Fábio Coelho, psicólogo, diretor da Academia do Autismo, especialista em TEA e também em neuropsicologia. Estou aqui com vocês para falar sobre a escala SRS 2. Mas antes disso, é bom deixar claro que a avaliação diagnóstica precisa ser realizada por profissionais devidamente qualificados. Se você procura um diagnóstico, é importante que você faça uma avaliação neuropsicológica e também um acompanhamento médico, psiquiatra ou neurologista. Dentre todos esses processos, nós precisamos ter instrumentos para avaliar o TEA. E um desses instrumentos, poucos instrumentos avaliam a faixa etária de adultos, um desses instrumentos de fácil aplicação, bastante disseminado e que eu super indico que você utilize na sua prática, é a SRS 2. SRS 2 é uma escala de rastreio. O que isso significa? A escala de rastreio vai separar da população geral aquelas pessoas que têm sinais de TEA. No caso aqui, sinais de TEA. Então nós vamos conseguir, então, de toda a população geral, mapear aquelas pessoas que podem estar dentro do espectro autista. Como que funciona a escala SRS, né? Bom, é muito importante que você utilize a versão original, tá? Versão original sempre de escalas de instrumentos de testes, tá? Proibido a utilização de cópias de materiais que não são os originais. Ela vai vir com vocês com o manual de aplicação e, muito importante, a leitura deste manual e os formulários. Ela contém vários formulários e eu tô aqui com os formulários de adultos, que eu já vou explicar pra vocês porque que tem colorações diferentes, né? Dois formulários diferentes para adultos. Mas antes de eu continuar mostrando aqui pra vocês o instrumento SRS, não deixe de clicar no sininho aqui pra ser notificado sobre os próximos vídeos, sobre também alguns instrumentos que nós vamos estar mostrando aqui. Deixar o seu comentário se vai ficar alguma dúvida sobre esse conteúdo e se inscrever e curtir o vídeo aqui no nosso canal pra que a gente possa continuar promovendo conteúdos gratuitos aqui pra você. Voltando à nossa temática, gente. Quem pode aplicar esse instrumento? Profissionais da saúde, profissionais da educação, então eu tô falando aqui, né, de fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, não somente psicólogos, não é um teste restrito a psicólogos, né? Então todos os profissionais aí da saúde que tenham experiência, que tenham conhecimento sobre aplicação, correção, análise, interpretação, né, de testes, de instrumentos, podem utilizar a SRS 2 de acordo com o manual. Então além, né, das vantagens de utilizar essa escala, né, uma outra vantagem é que ela é aberta ao trabalho interdisciplinar e não é restrita a nenhum profissional, assim como os testes psicológicos, por exemplo. E quanto tempo demora a sua aplicação? Bom, a escala SRS, ela tem formulários, né, e esses formulários são de rápida aplicação, uma outra grande vantagem dessa escala, né, em torno de 20 minutos, de acordo com o manual, você consegue fazer a aplicação. Então estabelecendo um bom report, tendo os materiais, né, guardados, né, você consegue fazer a aplicação rapidamente, né, e a sua correção também é muito rápida, o sistema de pontuação é fácil de compreender, e você pode, inclusive, fazer a avaliação e a correção de forma informatizada lá no site da editora, né, uma outra grande vantagem para a redução de papel e para facilitar o nosso trabalho e a correção. E mais uma vantagem, gente, é que a SRS, ela não é somente para adultos, apesar de poder ser utilizada, né, com adultos, ela contém quatro formulários. Um formulário pré-escolar, né, para ser utilizado para intervenção precoce, um formulário escolar, né, para crianças, um formulário de adulto, autorrelato e um formulário de adulto, hétero relato, que são os dois formulários que eu estou aqui para mostrar para vocês, né, e quais são as diferenças entre eles, né, basicamente, gente, as diferenças é que um é voltado para a própria aplicação de quem está sendo avaliado, né, o formulário de autorrelato, então, as perguntas vão estar sempre em primeira pessoa, né, como, por exemplo, eu evito contato visual ou me dizem que eu tenho contato visual diferente. Não é verdade? Algumas vezes é verdade? Muitas vezes é verdade? Ou quase sempre é verdade? Então, aí a gente vai da pontuação de um a quatro, a partir de como a pessoa que está sendo avaliada descreve essa situação. Uma outra situação que é avaliada aqui, dentre os 65 itens que compõem o formulário, eu penso ou falo sobre a mesma coisa repetidamente, né, uma outra característica, né, a gente está falando aqui de reciprocidade social, a grande área aí, né, que um instrumento vai avaliar, uma outra característica é essa. Mais uma para vocês aqui do autorrelato. Eu tenho comportamentos repetitivos que as outras pessoas consideram estranho, um outro sinal de que a pessoa pode estar dentro do espectro, novamente, a pessoa vai pontuar de um a quatro. Já no instrumento de hétero relato, que ao meu ver ele traz vantagens, né, porque quando eu estou me avaliando, é muito comum em testes que a gente tenha, né, uma visão um pouco mais exagerada ou um pouco mais sutil do que a realidade. Eu posso pegar mais pesado comigo mesmo, né, exagerar, catastrofizar, né, a situação, ou eu posso ser mais otimista porque eu ainda não enxergo uma dificuldade que eu tenho. Então é muito importante que sempre que possível, né, há vantagens em utilizar um formulário de hétero relato, que é aquele que alguém avalia a pessoa. Ou você pode utilizar os dois, inclusive, né, e ver o resultado dos dois. A diferença aqui é que no hétero relato, né, vai estar tudo como uma pessoa observa outra pessoa. E você pode fazer com o cônjuge, com o familiar, com o profissional, com alguém que conheça profundamente o avaliando, tá? Então algumas perguntas que estão aqui no de hétero relato. Vocês vão ver como alguém observando e avaliando outra pessoa. Tem dificuldade em responder perguntas diretamente e acaba falando em torno do assunto. Então, novamente, eu vou dar aqui a pontuação de 1 até 4, se isso é mais verdade ou não tão verdade assim, de acordo com as características da pessoa que eu conheço. Mais uma que você vai estar perguntando dentre os 65 itens para um familiar, um amigo, um conhecido ou um profissional da pessoa que está sendo avaliada. fica com o olhar perdido ou olha fixamente para o nada. Isso é verdade? Não é verdade? Você vai dar a pontuação aqui também de 1 até o 4. Finalizando este formulário, na nossa pontuação vai estar, então, além das características, se elas preenchem os critérios de pessoas que podem estar dentro do espectro autista ou não, vai estar também o nível de severidade dessas características, o nível leve, moderado e severo de acordo com o manual. Nós sabemos que essas nomenclaturas estão caindo em desuso no diagnóstico do TEI, sim, nível 1, 2 e 3. Mas, de acordo com o manual, aqui da SRS ainda, ele categoriza os sintomas, né? De acordo com o manual, categoriza esses sinais, essas características em nível leve, moderado ou severo. E aí você vai poder, junto com outras visões clínicas e avaliações clínicas, culminar num laudo ou numa hipótese diagnóstica da pessoa que você está avaliando. Gostou desse instrumento, gente? Bacana, né? Se ficou alguma dúvida nessa explicação, deixa a sua dúvida aqui embaixo que eu e a nossa equipe vamos estar respondendo para vocês. Eu vou deixar aqui também, para você que se interessa por avaliações, vou deixar um card aqui com outros vídeos que nós realizamos sobre outras avaliações para serem utilizadas com pessoas com TEIA ou hipótese ou sinais de TEIA. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri